Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha pessoal, vamos fazer um tour pelo sítio hoje, mostrando como está o clima seco, o clima de verão. Então pessoal, mesmo assim com esse clima de seca, fica muito bonito de ver, porque o sítio é sempre muito bom, é muito cheio de vegetais, de árvore. E a gente vai mostrando para vocês como é que está, porque se Deus quiser, logo, logo, ainda tem um clima verde, mas o clima de verão vai chegando com mais intensidade. Então, vou mostrando aqui, e antes que vocês comecem a assistir, deixe seu like, se inscreva no canal. A você que já é inscrito, sejam todos bem-vindos, bem-vindos a ver o nosso sítio, um tour pelo sítio. Então, no domingo, hoje, dia 20 de setembro, é 11h30 da manhã. Nós estamos aqui mostrando, olha só, como está, o sol está quente, está bem quente mesmo, o verão, e está vendo pessoal, como está lindo, o sol chega a estar 11h30, quase meio dia. Então, eu gostaria de pedir desculpas por ter demorado a fazer vídeos, porque o celular deu um problema, então ficou difícil, né, de fazer o vídeo. Mas, agora, vamos começar de novo, se Deus quiser, mostrando o que tem de melhor no sítio, que é, olha só, pessoal, como está já, o clima bem de verão mesmo, que coisa boa. E vou mostrar também, lá, o círculo no verão do nasceu. Olha, Mel, Mel, como sempre, companheirinha da gente, olhando tudo e, como sempre, companheira, companheira mesmo, intensa. E eu mostrando, Mel, e ela vai, olhando tudo. Vou dar um rodopio aqui, olha, para vocês verem, onde é que eu estou já. Olha só, aqui, a gávea atrás de mim, olha, pode olhar, Veraldo lá na frente, Renata. E aqui tem um passarinho, lá no fio, olha, acho que é uma rolinha. É, estou filmando ela, para vocês verem. Olha só, aqui, olha, os pés de Mancambira. E essa matinha nativa é próxima ao meu sítio. Eu estou bem no alto, eu vou mostrando, e vocês estão vendo, olha, que essa matinha, aí, pessoal, é próxima à casa que é Veraldo nasceu. Aquela casa foi bem rápido, mas eu vou mostrar mais de perto. Aqui, os pés de Mancambira, não sei se vocês conhecem, algumas pessoas sim. Pedras, olha, aqui a planta nativa. E aqui a matinha, certo? Aqui, Itaugusto, Everaldo, Renata e seu Ramalho. Ali, a Santinha, voltando nesta, eu vou mostrar agora a casa onde ele nasceu. E ele se criou, ficou maior parte do tempo, por lá. Muito bom aqui o lugar, olha como está o tempo quente. Quase meio-dia, nesse horário que eu estou gravando aqui. Olha só, os pés de agave. Agave é sisal. Olha, a casa lá na frente, essa casa onde ele nasceu. Pode olhar, que eu vou dar um zoom. Olha, essa casa onde ele nasceu. Qualquer hora dessa, eu levo vocês lá para conhecê-la de perto. Aqui, a matinha nativa, próximo à minha casa, no sítio. E aqui, estou num lajeiro, pedra. Bem no alto mesmo, mostrando para vocês, só como está. Olha só. A matinha, aqui embaixo, plantas nativas, plantas selvagens, plantas que ninguém viu. Temos nessa mata aqui, muito bonita. E acolhe todo mundo. Olha só. Olha as plantas, como está bonito. Verde, ainda tem bastante verde. Está secando, mas tem bastante verde. Olha só, pessoal, como é gratificante a natureza. Chega a dar uma calma, quando a gente está vendo isso, não é mesmo? Então, de presente para vocês, esse clima gostoso do Nordeste. E aqui, os agave, o sisal, para que muita gente não conheça como agave. É sisal, que faz o... Olha só. Muita gente antigamente puxava o agave. Aqui as plantas. O capim em cima das pedras. Mostrando para vocês. Aqui também tem um lagozinho, ó, na frente. Vou mostrar agora. Seu ramalho, o vizinho da gente. Lavando os pés no lago. E aqui em cima tem uma santinha, ó. Proteção. Então, olha aqui. Vou mostrar. Everaldo com Augusto. Sisal. E vocês vão vendo. Então, é isso, pessoal. Olha só. Como é bom de ver. Essa parte aqui, bem... Bem acolhedora mesmo. As pedras. É um lugar para se tirar, assim, um dia para olhar tudo com detalhe. Porque é muito rico. Muito rico em coisas naturais, ó. Os pés de agave. Os pés de mancambira. Urtiga. Todo tipo de plantação. Olha só. Isso aqui. Eu gosto muito de tirar para fazer a lapinha. Um beijo de dezembro. Olha só. Tchau.